Vileuclite São Bernardo do Campo Se tem alguém comigo, lógico, Frida, Filó e Filomena Montagem de foto sem fazer de vídeo não Olha que bonito Vileuclite São Bernardo do Campo 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 Sinceramente eu já estou perdido Não sei onde mais a saída 20 anos sem vir aqui Acho que até mais um pouco 22 22 com 2 24 anos E aí, já se decidiram quanto tempo eu vou ficar aqui dentro Posso ir embora A porta está aperta